MÓDULO 3 COMÉRCIO Programa 6, os demonstrativos financeiros. As pessoas geralmente vão ao banco fazer depósitos, retiradas, pagamentos. E quando a situação aperta, é lá também que elas vão pedir um empréstimo. O mesmo acontece com as empresas. Mas como será que os bancos avaliam se devem ou não abrir crédito para uma empresa? Essa é a nossa pergunta do dia. Vamos entrar e descobrir a resposta. Se eu tivesse uma empresa e viesse até o banco para pedir um empréstimo, como é que vocês iam fazer para avaliar se essa minha empresa tem condições ou não de receber esse empréstimo? O processo de avaliação de crédito de um banco, ele consiste em duas etapas básicas de avaliação. Uma avaliação é a avaliação subjetiva e a outra avaliação é a avaliação objetiva. A avaliação subjetiva é muito mais um conhecimento mercadológico, é o contexto operacional da empresa. Então você precisa de documentação básica de cadastro. E a avaliação objetiva é feita a partir de dados contábeis e a partir de outros demonstrativos financeiros, econômico e financeiro da empresa. E o que tem nesses demonstrativos financeiros? Bom, os demonstrativos financeiros, Ismael, eles registram basicamente a capacidade de solvência da empresa, tanto no curto quanto no longo prazo. Ele relaciona o ativo circulante de uma empresa com o passivo circulante. Ou seja, a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. O resultado desse índice sempre é lido de forma monetária, ok? Então você tem aqui, no ano de 2005, essa empresa, relacionando os números do ativo circulante com o passivo circulante, ela obteve aqui um índice de 2,22. Como é que é a interpretação disso? Para cada um real de dívida que a empresa tem no curto prazo, ela tem R$ 2,22 de ativos que se transformarão em dinheiro dentro desse período. Então, em princípio, a situação dela é boa. Toda vez que esse índice está acima de 1, a situação, em princípio, é boa. Os demonstrativos financeiros de uma empresa são como um exame médico. Quando você pega um exame de sangue, às vezes você não entende nada do que está escrito lá. Mas o médico sabe. O médico pega aqueles números e sabe ver a saúde do seu paciente. Os demonstrativos financeiros também são uma série de números que podem não dizer nada para uma pessoa leiga. Agora, o dono de uma empresa, um gestor, tem que saber analisar aqueles números e tirar as informações que estão ali contidas. E para isso ele usa os índices. O primeiro grupo de índices são os índices de liquidez, que mostram se a empresa vai ter capacidade para fazer frente às suas despesas de curto prazo. Quais são essas despesas, obrigações de curto prazo? São passivo circulante. No passivo circulante do balanço patrimonial, eu tenho as dívidas que vão vencer a curto prazo, com fornecedores, bancos, funcionários, salários a pagar. E no ativo circulante, eu tenho dinheiro que a empresa vai ter disponível a curto prazo também. Então, eu posso comparar. Os índices de liquidez comparam o ativo circulante com o passivo circulante, para ver se a empresa está numa boa situação de liquidez. Também existem os índices de endividamento, que medem se uma empresa está muito endividada. Se uma empresa tiver muitas dívidas, será que ela vai ter receita suficiente de vendas para pagar os juros daquela dívida e amortizar a dívida? Agora, às vezes a empresa pode se dar ao luxo de ter uma dívida grande porque ela tem muitos recursos, ela tem uma receita alta e ela pode fazer frente e pagar os juros e amortizar a sua dívida. Essa informação eu tenho com os índices de endividamento. Os bancos costumam publicar nos jornais os seus demonstrativos financeiros e no meio desses índices estão os de lucratividade. Por que isso acontece? O índice de lucratividade serve para medir a eficiência do contexto operacional de uma empresa. Ele se utiliza ou ele é calculado basicamente a partir da demonstração do resultado de exercício da empresa. Eu diria para você que o principal índice de lucratividade de uma empresa é o índice de margem líquida que relaciona o lucro de uma empresa com a sua receita líquida, com o seu faturamento líquido. Quanto maior o resultado de uma empresa do ponto de vista de lucratividade, maior o interesse dos acionistas em adquirir a ação daquela empresa e maior o interesse também dos próprios donos da empresa em manter os negócios ativos, em estar investindo mais nos negócios da empresa. Mas como saber se uma margem de lucro líquido é boa? Os índices econômico-financeiros nunca podem ser analisados de maneira isolada. Eu sempre tenho que analisar os resultados de dois períodos, no mínimo. O mais recomendável é que se avalie sempre a partir de três resultados ou resultado dos três últimos exercícios da empresa. E também você sempre deve colocar a empresa dentro do contexto dela. Você sempre deve compará-la com seus concorrentes. É fundamental, então, saber combinar os números para entender esses balanços financeiros? Exatamente. Você sempre tem que fazer uma comparação para saber o nível de eficiência de uma empresa. O próprio gestor de uma empresa pode estar percebendo que a empresa está evoluindo em termos de rentabilidade. Mas será que aquele resultado efetivamente é um bom resultado? O principal parâmetro é concorrência. Se o resultado deles estiver aquém da concorrência, embora evolutivo, se percebe que está ocorrendo uma ineficiência operacional. A empresa pode tomar algumas medidas para obter resultados mais satisfatórios e colocá-lo em pé de igualdade com a concorrência. Nos demonstrativos financeiros, eu também tenho os índices de lucratividade, que mostram se o negócio está dando retorno para as pessoas que investiram nele. Então, eu posso comparar o lucro obtido com o total de capital investido na empresa, com o total dos ativos da empresa. E, com isso, os sócios têm uma ideia de qual é o retorno que eles têm pelo capital que investiram naquela empresa. Nos demonstrativos financeiros, eu também posso ver se uma empresa está trabalhando com eficiência. Eu faço isso através dos índices de atividade. Os índices de atividade são índices que medem a eficiência do trabalho de uma empresa. Existem vários índices de atividade. Nesse curso, nós estudamos o giro de estoques, que analisa quantos dias os produtos ficam em estoque numa empresa. É claro que quanto mais rápido eu vender os estoques, é melhor para a empresa, porque mais rápido vai entrar dinheiro e as coisas estão acontecendo com mais rapidez. Estoques encalhados não são bons, porque representam o capital parado também. Então, quanto mais eficiente for uma empresa, mais rápido ela vai conseguir girar os seus estoques. Está certo, eu sei. Não é tão simples assim lidar com tantos índices, mas, como tudo na vida, isso também é uma questão de interesse e prática. Quer fazer sua pequena empresa crescer? Então, é só enfrentar mais esse desafio. Olha que pode ser bem interessante, hein? Vai por mim! Telecurso Técnico, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto